Música No dia nacional de combate ao Zika vírus, dia 19 de fevereiro, um grupo de alunos do curso de enfermagem da Faculdade Grande Fortaleza, acompanhados pela professora Andréa Marques, participaram de uma ação contra o mosquito. O momento iniciou com orientações acerca do assunto no auditório Beniveras. Então, nós aqui inicialmente, nós iremos prestar alguns esclarecimentos sobre o Zika vírus, e em seguida nós estaremos fazendo o trabalho de campo, que aí nós elegemos um quarteirão da unidade Valdemar de Alcântara, que é uma unidade que é nosso campo de estágio, só para mostrar também que a instituição, a FGF, ela tem uma excelente interação do ensino com o serviço de saúde, e isso é uma das competências que o MEC preconiza, com essenciais para o sucesso da formação acadêmica dos futuros enfermeiros, que somos nós. Em seguida, o grupo saiu para realizar a ação de prevenção no entorno do posto de saúde Valdemar de Alcântara, mobilizando os moradores, distribuindo panfletos, observando se havia existência de água empossada nas casas, e orientando de como os moradores devem fazer para se protegerem. Só em evitar das pessoas adoecerem, se todos se conscientizassem e ajudassem, ao menos amenizar a sujeira na rua, seria tudo, né? Porque quem quer adoecer? Quem quer ver o seu vizinho doente? Na ocasião, um agente de saúde da prefeitura responsável pela área visitada, conversou com a nossa equipe e falou da importância dessa fiscalização. A gente trabalha em casa em casa, nós em específico, nós conversamos com moradores para poder ajudar nós, porque não é fácil combater esse mosquito. Você sabe que tem o adengue, tem a chikugunha, tem a zika vírus, não é nada fácil. Tem o chikugunha também? Aqui nessa área, aqui nesse quarteirão, aqui essa área é muito problemática, entendeu? A Faculdade Grande Fortaleza realizou esse trabalho em parceria com a Unidade Básica Valdemar de Alcântara, sob responsabilidade de Cidrônio Ferreira, coordenador da Vigilância em Saúde. Nesse momento que nós estamos passando por essa dificuldade, em relação à questão do mosquito transmissor da dengue, da febre chikugunha e da zika, é uma parceria bastante importante, haja visto que os alunos, eles estão ajudando no combate ao vetor, fazendo visita casa a casa, e aí juntos, as instituições, a Secretaria Municipal de Saúde, a própria Unidade de Saúde, os profissionais e os alunos da faculdade, juntamente com os professores, a gente possa reduzir o índice de infestação desse mosquito nas residências e, consequentemente, os casos confirmados dessas doenças que tanto mexem com a saúde da população aqui da nossa área. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto